Hoje eu vou fazer pra você um mojito de vinho branco e fica demais! Vem comigo, eu sou o Chef TV Show e você chegou no meu canal, vamos cair na cana! O mojito é um clássico que se popularizou pelo mundo e tem várias versões ao longo dele. Mas a gente sempre é legal falar sobre a origem da receita. E na receita original a gente tem folhas de hortelã, açúcar, rum, água com gás e suco de limão. Eu hoje vou fazer uma brincadeira, substituir o rum por vinho branco. Fica também muito gostoso, é uma receita leve e é um drink que combina muito com o verão, com um dia que você quer tomar um caldinho, mas não quer exagerar. Então vai uma boa pedida aí pra você! Eu tenho aqui copos long drink que eu já deixei eles gelados. Eu vou entrar no fundo deles com folhinhas de hortelã. Essas folhinhas eu já lavei, então estão todas higienizadas. Folhinhas de hortelã no fundo do copo. Vou entrar com uma colherinha de chá de açúcar em cada preparação. Eu prefiro sentir mais o sabor das bebidas e também dos elementos que a gente adiciona no coquetel, do que propriamente fazer a ingestão de preparações muito adocicadas. Então eu vou só preparar as duas. Agora eu vou pegar metadinha de um limão. Vou adicionar um pouco de suco em um dos copos e o outro restante da metadinha adiciono no outro copo. Deu um quarto de suco do limão pra cada dose. Agora eu vou pegar e vou só dar uma leve amassada nas folhinhas da hortelã. Ó, um girinho só pra despertar todo o aroma que ela tem, todo o sabor. Você também pode utilizar a palma da mão e bater as folhinhas de hortelã quando você for adicionar ali. Agora eu vou entrar com gelo. Perfeito. E entro com o vinho branco. Vou colocar um terço do meu copo. E enquanto essa receita não fica pronta, vai aqui no cantinho e se inscreve no meu canal. Ativa o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos. E fica por dentro de tudo que rola por aqui. Além de muito coquetel bacana, tem dicas de gastronomia em geral pra você fazer vários ângulos legais aí na sua casa. Agora eu completo com água com gás. Pego a bailarina pra misturar tudo isso que tá aqui. E agora pego a folhinha aqui, dou uma batidinha e vou decorar minha preparação com essa folhinha de hortelã. Deixa eu botar um canudinho aqui. E esse foi então o meu morrito de vinho branco. Se você aí é fã de morrito e só bebe o original, me desculpa por essa licença poética. Eu vou aí experimentar. Vamos lá, canudinho? Vamos ver? O vinho branco suavizado pela água com gás. A hortelã chega no final e ele é um vinho branco seco. Então o toquezinho do açúcar é importante pro nosso paladar não terminar tão ácido e terminar mais adocicado. Uma bebida muito boa, refrescante e fácil de fazer. Você pode preparar isso aqui de jarro e ir servindo pros seus convidados durante a sua festa. Beba sempre com moderação, nunca esqueça disso e nunca esqueça que aqui o canal do Chef TV Show é o seu lugar. Se você quer reunir os amigos ou familiares e aproveitar bons momentos com mesa farta de drinks e de comida, é o seu lugar o meu canal. Sugere receitas pra mim no Instagram, arroba pvdalponte e arroba chefpvshow. Lá também rolam enquetes perguntando a você quais as suas preferências pra nortear todos os vídeos aqui do canal. Se gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos. Um abraço do show, até a próxima, valeu!